Mar, mas o mar secou, quero me faça aqui, mas me enganou a mais, eu sei que agora. Sem me comunicar, se você tem que ser, se você não se amava, não me esquece de ser, se você não se amava, não me esquece de ser, se você não se amava, não me esquece de ser, Sem teus ou brilha, sem para de voar pra te coitar Sem cavalo feio, que cuida da morte Você mata de sé, José que parou, você mata de sé, José que parou Música